Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan Eu represento a Team Comics E eu tava com uma saudade enorme De dar essa introdução De falar isso com vocês Pra vocês Finalmente tô podendo voltar pro canal Finalmente tô podendo voltar a focar nos meus objetivos Estou aqui de volta de novo Normalmente outra vez Para vocês, com vocês Conto com o apoio e com a ajuda de vocês Pra voltar a fortalecer o canal Que estava parado Então antes de eu começar a falar qualquer coisa Sobre o filme Antes de qualquer coisa Já deixa o like Foderoso aqui Já se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Dá essa força O canal tava muito tempo parado Tava na corrida enorme de dois empregos Mas felizmente consegui Largar os dois E agora eu posso focar nos meus projetos Então Agora eu posso com calma Focar nos meus objetivos Tô de volta, bitches Que saudade que eu tava de falar isso Oi, editor Toca pra nós Meses e meses sem gravar Meses e meses sem ir pro cinema Finalmente voltei a ter o prazer De estar aqui No YouTube pra vocês Finalmente tive o gostinho De voltar aos cinemas Essa semana tive a chance O privilégio De assistir a cabine de imprensa De Viúva Negra Então tô aqui pra falar pra vocês Minhas críticas Minhas primeiras impressões Sem spoilers Semana que vem Faça uma com spoilers também Mas fato é Vamos ao que interessa Vocês estão aqui pra saber Se o filme é bom ou não Se presta ou não Se vale a pena assistir ou não Vamos lá Primeira coisa Eu já não pagaria 70 conto pra assistir E vou explicar porquê Viúva Negra é um filme que temporalmente Ele se passa Após os acontecimentos de Capitão América 3 Guerra Civil Em tese A premissa desse filme Ela é pra mostrar esse arco de construção Da Natasha Romanoff Como uma heroína de verdade Pra mostrar essa passagem dela Essa evolução de uma espiã Pra uma heroína E a gente tem realmente uma passagem Pelo passado dela A gente tem esse arco relacionado à família Muito se questionava em relação à Sala Vermelha O quanto seria mostrado nesse filme O quanto seria desenvolvido Se isso ia poder ser explorado novamente no UCM Fato é que Eu fiquei com a sensação Que esse filme Apesar de ser um filme de muita ação O filme tem bastante humor Ele sabe dosar muito bem A passagem entre humor e ação Sabe, é uma coisa muito legal Eu fiquei com a nítida sensação Que esse filme foi extremamente desnecessário E eu vou dizer porquê Primeiro É uma época errada pra um filme da Natasha Romanoff É muito estranho você ver o filme De uma personagem que você sabe que ela vai morrer Então isso tira o peso de algumas cenas de ação Ele tira o clímax De uma cena que você poderia sentir Porra, ela vai morrer ou não vai Porque você já sabe qual é o futuro dela Então você sabe que ela vai safar Fato é Que mesmo assim a gente ainda estava curioso pra ver Tanto quanto é por uma questão de nostalgia Relacionada a personagem Que muita gente gosta E com razão E também pelo vilão que seria apresentado Que é o Testmaster O treinador Que pra mim Ele deveria ter sido melhor aproveitado nesse filme Melhor explorado Ter um plot relacionado ao personagem Que enfim Não chega a surpreender É um tanto quanto previsível Mas assim É um personagem Que teria o potencial Pra ser melhor explorado Até nas próximas fases Nas próximas produções Da Marvel E enfim Por mais que ele fosse o vilão desse filme Ele foi um tanto quanto Que posto de lado Pra poder dar Esse palco pra Natasha Ela poder trabalhar Toda essa questão familiar dela Toda essa questão do passado E Apesar disso De ser um filme pra Natasha Eu tive a nítida impressão Que esse filme Não foi Uma excursão Sobre o passado dela E sim Serviu de palco Serviu de introdução De inserção Pra Helena Perdão Pra Helena Então assim Se você realmente Quer introduzir um personagem novo Não tem necessidade De você usar Como plano de fundo Um outro personagem antigo Que é nostálgico Pro fã Cria um novo filme Pra essa personagem nova Isso me incomodou bastante Porque eu criei uma expectativa Muito grande Pra esse filme Principalmente Pra saber o que aconteceu Da peste E isso é revelado Mas eu não vou dizer o que é Mas A Scarlet Em muitos momentos No filme Ela é colocada De lado Segundo plano Pra Florence Punk Ter O seu auge Ter o seu Destaque Não que seja ruim A coadjuvante Ter ali Os seus Minutos de fama E tal Mas No meu ponto de vista Acabou ofuscando A protagonista do filme O que não é legal Fato é Que eu escutei uma frase Muito feliz De uma moça Que estava na filha De trás Na sala Ela falou assim Eu fiquei com a mesma sensação De quando eu assisti Capitão Marvel É um filme Que eles se esforçaram Gastaram muito Mas eles se esforçaram E entregaram Uma história rasa Com cenas de ação E humor E essa é a concepção Que eu tenho Eles tinham uma Baita história Pra trabalhar E desenvolver Em cima disso Na minha concepção Não foi desenvolvido E acabou sendo Assim Uma despedida De uma taxa Um tanto quanto Vazia Sabe O filme está ambientado Nessa questão de espionagem Tem todo esse clima De rivalidade Entre russo e americano O guardião vermelho Cita muito isso Essa rivalidade Que poderia ter tido Com o Capitão América Ele se sente rival Com o Capitão América Apesar do Capitão América Não aparecer Enfim Você sente essa atmosfera De James Bond E tal Então você tem Essa história Essa temática De pano de fundo Pra poder trabalhar E nada disso Foi trabalhado Foi só citado Digamos Então Você fica meio Em dúvida Do real Propósito Desse filme Então por isso Eu levanto pra vocês A questão Tinha necessidade Desse filme Só pra ser Uma despedida E uma introdução De um personagem Nova Precisava de Um filme Pra isso Só pra isso Por que ele não Criou então Um filme Pra Helena Belova Só E já mostra Ela como personagem Novo Uma abordagem Nova Coloca uns Flashbacks Pra mostrar o passado Dela Com a Natasha Pronto Sabe Eu acho que a Natasha Merecia mais do que isso Ela merecia realmente Terceira explorada Antes É um reconhecimento Que o personagem Merecia Antes E pra mim Realmente Desde o início Já não fazia sentido Essa ideia De você dar uma história De origem Para um personagem Que já está morto Olá Eu gosto de dinheiro Mas ok A gente já senta lá Como fã E vê no QH E pra mim Deu num filme Assim Legal Assistível Mas é ok Nada além disso Não é um filme maravilhoso Não é o filme Padrão Marvel Que a gente está acostumado E é isso aí galerinha O editor deve estar Puto comigo Porque eu errei muito Fazia muito tempo Que eu não gravava No meio Fora de forma Fora de time Mas é muito legal Pra poder retornar Vou retornar aos poucos Tentar fazer um vídeo Semanal Sabe Pra tirar esse peso Tentar reativar o canal A gente está Com planos novos aí Fazer review Semanal sobre HQ Review Semanal sobre série Trazer alguns quadros novos Trabalhar com games Trabalhar com música Enfim A gente está Com muita coisa na cabeça A gente está Muito sonhador Enfim Eu gosto muito Com a apoio de vocês Pra continuar fazendo A TC crescer Porque é graças a vocês Que a gente está no estágio Que a gente está Graças a vocês Que eu consegui Largar meus empregos E focar na TC Então eu vou ter Muito agradecer Os meus seguidores Tá certo? Rapaziada Fiquem na paz Na Igode Até semana que vem Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis